Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, estou aqui para mais uma aula de inglês, já pela segunda vez tentando gravar esse conteúdo, a primeira vez acabou ficando sem áudio, mas bora lá, sem desanimar, né? Bom, hoje a nossa aula é sobre um tema que eu acabei tratando em outras aulas, assim, né? Brevemente eu citava, inclusive citei até o significado, mas eu acho muito interessante que a gente tenha uma aula em específico sobre esse conteúdo, porque é um conteúdo que com certeza vai ajudar vocês a conseguirem realizar uma interpretação de texto em inglês muito melhor, porque como vocês já sabem, como eu comentei outras vezes, os vestibulares pedem muita interpretação de texto em inglês, né? A maioria é basicamente interpretação, então é muito importante que vocês tenham conhecimento desse tema para que vocês consigam fazer essa interpretação, pessoal, tá? Eu estou usando o Google Meet para fazer essa transmissão, porque pelo computador fica mais fácil, eu consigo mostrar os conteúdos para vocês, e agora eu vou iniciar o compartilhamento de tela para poder, então, apresentar os conteúdos da nossa aula de hoje, que é sobre falsos cognatos, falsos cognatos, ok? Bom, então vamos lá, vamos para a definição, o que são os falsos cognatos? Também chamados de falsos amigos ou falsos conhecidos, são aquelas palavras que normalmente são derivadas do latim, então elas têm a mesma origem, né? E por terem a mesma origem, elas acabam tendo uma ortografia a maneira semelhante de se escrever, só que ao longo do tempo, apesar dessa mesma origem, elas acabaram assumindo significados diferentes, então elas têm a mesma origem, vem do latim, por isso tem uma escrita parecida, são palavras que aparecem em diferentes idiomas, só que os significados ao longo do tempo foram alterados, então, o que são falsos cognatos? Palavras parecidas, por conta da mesma origem, mas que possuem significados diferentes, ok? E que tal nós vermos uns exemplos? Vamos dar uma olhada para alguns exemplos que são importantes, palavras que costumam aparecer bastante nos textos e que são falsos cognatos, ok? Ah, interessante também pensar no contrário, né? Bom, se o falso cognato é aquela palavra que se parece, mas o significado diferente, o cognato é exatamente contrário, elas se parecem e o significado é o mesmo. Mas por que a gente vai estudar só os falsos cognatos? Porque são eles que nos enganam, né? Os falsos cognatos são palavras que podem, pelo significado diferente e a mais a palavra, a semelhança ortográfica, podem nos confundir, então é muito interessante que a gente conheça quem são essas palavras que, apesar de parecerem, o significado é outro, ok? Vamos lá. Então, aqui tem uma lista, depois eu vou disponibilizar para vocês essa lista, porque ela tem muitos falsos cognatos, é muito interessante. Obviamente, eu não vou comentar todos, senão nós ficaremos aqui duas horas falando as palavras, né? Mas eu vou comentar brevemente algumas palavras que são falsos cognatos, que eu acho interessante que vocês conheçam desde já e ouçam a pronúncia também que eu vou fazer para vocês, beleza? Então, a primeira aqui, ó, actually. Actually pode nos remeter a qual palavra? Atualmente. Actually pode nos remeter a atualmente. Só que o significado de actually é na verdade ou o fato é que. Então, quando eu digo, por exemplo, na verdade, fulano de tal, 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 tal coisa. Então, actually significa na verdade. Quando eu quero falar atualmente, a palavra em inglês é outra. É nowadays ou today. Ok? Então, atualmente, na verdade, se escreve dessa forma em inglês. E actually significa na verdade ou o fato é que. Certo? Outra palavra que eu acho interessante. Agenda. Agenda em inglês é exatamente escrito igual a agenda no português. Porém, isso é uma coisa que acontece muito com os falsos cognatos. Muitas vezes eles podem ter um significado no mesmo sentido, que não é tão distante, mas não significa literalmente aquilo. Por isso que é importante a gente compreender que ainda são, ainda assim, são falsos cognatos. Então, agenda do inglês, apesar de se parecer com a agenda, o nosso livrinho, né, ó, dos compromissos do dia. Agenda, por exemplo, ah, hoje é dia 2 do 7. Isso é a minha agenda em português. Só que em inglês, pra falar essa agenda, é appointment book ou agenda no sentido, vou explicar daqui a pouco, mas principalmente appointment book. Agora, agenda no inglês, a tradução direta é pauta do dia, pauta para discussões. Então, é o tema que será discutido naquele dia, a discussão do dia. Então, por que que agenda aparece aqui? Porque, perceba, os significados, eles não são distantes, mas não é literalmente. Se você pensa diretamente no livrinho, agenda, é appointment book. Mas pode ser relacionado com agenda, agenda do inglês, no sentido de que o que você anota nesse livrinho, que chama appointment book, é o compromisso do dia, certo? E o compromisso do dia é agenda. Ok? Então, agenda é esse significado. Agenda, no português, literalmente, appointment book. é principalmente a melhor tradução. Outra palavra que é interessante. Apology. Apology pode nos remeter a palavra em português. Apologia, ok? Apologia é incentivar algo, né? Enaltecer, enfim. Apoiar algo. Mas, em inglês, apology significa pedido de desculpas. Então, por exemplo, ah, você tropeçou, esbarrou em alguém, aí você pede desculpas, tem que pedir, deve um pedido de desculpas a essa pessoa, então você deve uma apology. Pra você, quando você fala apologia, é diferente. Apology é desculpas. Apologia significa enaltecer, elogiar. Ok? Vamos pra letra B? Ó, balcony. Balcone pode nos remeter a qual palavra? Balcão? Ok? Balcone nos remete a balcão. Mas, na verdade, o significado de balcone é sacada. Sacada, sabe? Do prédio e tal. Isso é balcony. Agora, o balcão mesmo é counter. Então, pra falar balcão é counter. Pra falar sacada é balcony. Ok? Então, apesar de se parecerem, terem a mesma origem, os significados são diferentes. Carton. Carton significa caixa de papelão. Ou então, um pacote de cigarros. Mas, pode nos remeter a palavra cartão, que na verdade é card. Ok? Então, carton, apesar de nos lembrar de cartão, significa caixa de papelão. E cartão mesmo, significa se escreve card. Outra interessante, college. College, apesar de nos lembrar de colégio, que no caso seria o ensino médio, quando eu falo college, eu estou falando da faculdade, do ensino superior. Pra falar do ensino médio mesmo, eu falo high school. High school. Lembram do filme High School Musical? Então, escola, ensino médio, né, musical e tal. Então, o ensino médio é high school. E college é faculdade. Ok? Não se esqueçam. Comprehensive. Comprehensive significa, nos remete a compreensivo, né, de alguma pessoa, por exemplo, Ah, eu posso conversar com ele porque ele me entende, ele é compreensivo. Não. Comprehensive significa algo que é abrangente, algo que é grande, extenso, que compreende um longo período, sabe? Então, tem essa ideia de extensão, né. Agora, quando eu quero falar que alguém é uma pessoa compreensiva, por exemplo, eu falo understanding. Ela é compreensiva, aí sim. Ok? Então, compreensivo, understanding. Comprehensive, abrangente, amplo ou extenso. Outra palavra que é interessante. Costume. Costume nos... se escreve exatamente como uma palavra do português que é costume. Só que costume significa fantasia. Aquela roupa, sabe? A vestimenta, quando você vai a uma festa fantasia. Então, você vai usando a sua costume. Agora, o costume do português é custom. Custom. Ou habit. Então, pra falar que você tem o hábito de fazer alguma coisa, eu costumo ir à padaria todo dia de manhã. Aí, você usa essas palavras. Pra falar da sua fantasia de uma festa, por exemplo, aí é costume. Ok? Por isso que é tão importante a gente estudar os falsos combinados. Porque, às vezes, a palavra é literalmente... se escreve exatamente igual. Mas o... como vocês viram nesse caso aqui, ó... é totalmente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou com o significado, tá? E a mesma coisa acontece com essa daqui, ó. Dara. Dara, do inglês, é exatamente escrito igualzinho ao data, do português. Só que dara, significa dados, informações. Sabe? Database. Banco de dados. Ok? Então, isso é dado, né? De informações. Agora, data, do nosso português, na verdade, se escreve date. Isso daqui, ó... Isso daqui é a nossa data. É date, não é dara. Dara é outra coisa. Dara é informação. Data, data do português, é date. Em inglês. Ah, essa daqui é bem interessante também. Educated. Educated. Podem nos lembrar da palavra, em português, educado. Só que o educado, no português, tem o sentido de alguém que é respeitoso. Alguém que fala boas coisas, né? Que não fala palavrão. Essa é uma pessoa educada. Só que, em inglês, quando eu falo educated, eu estou falando do nível de instrução dessa pessoa. Então, é uma pessoa que estudou muito, que tem faculdade, que tem vários cursos, que é muito instruída, que tem muito intelecto. Essa é uma pessoa educated. O nosso educado do português, na verdade, ele pode ser escrito de outras formas. Polite. É uma palavra que define alguém que é educado. Mas também pode ser uma pessoa que traz boas coisas. With a good upbringing. Ou ainda, well-mannered. Que significa com boas maneiras. Então, para falar educado em inglês, você usa uma dessas três opções aqui. Provavelmente tem mais, mas essas são as principais. Principalmente polite. He's polite. Ele é educado. Ok? Outra palavra. Enroll. Enroll. Pode nos lembrar da palavra enrolar no português. Só que não tem nada a ver. Enroll, na verdade, significa inscrever-se, alistar-se ou registrar-se. Agora, o enrolar, na verdade, para a gente falar em inglês, é to row, to wind ou to curl. Beleza? E isso é enrolar. Isso daqui, enroll, é inscrever-se, registrar-se. Ok? O que mais? Fantasy. Por que fantasy? Porque lembra que eu falei do costume? Quando a gente lê fantasy, a gente imediatamente lembra da palavra fantasia. Só que a gente já viu lá que costume é fantasia. Então, o que é fantasy? Fantasy significa sonho ou imaginação. Ok? Então, fantasy é isso. Para falar fantasia, como nós tínhamos visto anteriormente, costume. Ok? O que mais? Ah, esse aqui é bem interessante também. Idiom, em inglês, embora nos remeta a palavra idioma no português, tem significado diferente. Idiom tem a ver com expressões idiomáticas. Então, é uma expressão que existe dentro de um idioma. Mas eu estou falando da expressão, do modo de falar de alguém. Quando eu quero me referir ao idioma em específico, por exemplo, qual idioma a Letícia está usando agora? Então, é language. Language. Português is a language. Português é uma linguagem, né? É um idioma. Idioma significa... Para falar idioma em inglês, é language. Para falar de uma forma de se expressar de alguém, aí sim, é idiom. Ok? O que mais? Ah, outra. Journal. Journal pode nos remeter a jornal. Só que, na verdade, jornal em inglês é newspaper. Que se a gente traduzir literalmente, é papel de notícias. Sabe as fake news? São notícias falsas. News significa notícia, novidade. Paper, papel. Papel de novidades é jornal. E journal significa periódico. Revista especializada. Ou seja, é um produto que pode ser jornalístico, mas ele está ligado a uma periodicidade. Por exemplo, toda segunda-feira chega a revista tal. Isso é um journal. O jornal. Sei lá, o Jornal Nacional? Não. O jornal Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é um newspaper. Não é um journal. Ok? Que mais? Legend. Legend. Legend no inglês nos remete a palavra legenda em português. Por exemplo, eu assisto o filme com legenda. Mas, legenda, na verdade, é subtitle. Subtitle remete a essa legenda do filme. Enquanto Legend no inglês é lenda. Outra aqui, muito interessante também. Library. Library pode nos lembrar o quê? Livraria. Livraria. Só que Library, na verdade, significa biblioteca. E livraria, quando você quer falar livraria em inglês, é bookshop. E qual é a diferença de um para o outro? Biblioteca para livraria. Biblioteca é um espaço público onde você pode ler livros. Livraria é uma loja de livros. Ok? O que mais? Magazine. 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 Pode nos lembrar as lojas, né? Muitas lojas começam com Magazine. Por exemplo, Magazine Luiza. Mas, Magazine, significa revista. Quando eu quiser falar de uma loja, eu falo department store. Ok? Ou só store. Tudo bem? Então, magazine no inglês, significa revista. Cuidado com isso. São coisas que podem nos enganar. Esse falso cognato, falso amigo. Lembra? Medicine. Outra que pode enganar bastante também. Medicine vai nos lembrar da palavra medicina do português, né? Por exemplo, o curso, medicina. Mas, medicine. Novamente, o significado não fica tão distante. Porque remédio nos remete à medicina, né? Entretanto, o significado mais comum para medicine em inglês, quando eles usam, é para se referir a remédio e não a medicina em si. Ok? Então, embora também possa significar... Primeiro, vocês têm que prestar muita atenção ao contexto. Porque geralmente vai se referir ao remédio. E aí é quando ele se trata de um falso cognato. Tudo bem? Ó, essa aqui, para encerrar, para não ficar muito extenso esse vídeo. Motel. Motel. Em português, motel é aquele... É aquele lugar onde você vai para dormir uma noite. Geralmente casais. Ou então, alguém que está lá na estrada e vai dormir uma noite só. Então, é esse lugar para você dormir, geralmente, uma noite só. Porém, em inglês, esse motel significa hotel de beira de estrada. Então, não tem nenhuma relação com casais. É só um hotel que fica na beira da estrada. Ok? E você pode passar mais dias lá. Não é necessariamente um dia que você fica. Agora, quando você quiser se referir ao motel do português, aí você tem que colocar alguma palavra que se relaciona com casais, né? Com esse aspecto romântico. Então, love motel, hot pillow joint, no-tel motel, certo? São todas palavras que se referem ao motel no sentido do português. Mas motel, no inglês, é só um hotel de beira de estrada. Tudo bem, pessoal? Eu vou parar a apresentação aqui, então. Como eu disse, eu vou disponibilizar para vocês esse link, para que vocês tenham acesso aos falsos amigos, né? Os falsos cognatos. Começa a nossa última aula antes das férias. Quero desejar um bom descanso para vocês, que vocês saibam aproveitar esse período. Descansem mesmo, façam coisas que vocês gostem. Vocês gostam, mas, vez ou outra, dá uma olhadinha em algum conteúdo, porque é bom estar sempre em contato com eles, né? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Obrigada a todos que estiveram assistindo às aulas. Continuo à disposição para críticas, sugestões, enfim. Quando vocês quererem tirar dúvida também. Mesmo que eu não tenha dado uma matéria, mas você está estudando por fora e teve alguma dúvida de inglês, pode me chamar. Também estou à disposição de vocês. E é isso. A gente se vê por aí. Espero que todos estejam bem. E até uma próxima.